Ah! Bom dia! Bom dia! Galera, hoje é dia de surf, não o meu, do Renan, a prancha tá aqui atrás, ó. Nós vamos filmar ele surfando pra vocês, e a gente vai fazer uma trilhinha enquanto ele vai pro surf. Vou mostrar tudo. Eu queria muito aprender a surfar, fazer outro surf, mas tá muito frio, eu não aguento. Nesse frio eu não aguento, tem que tá calor. Aí o Renanzinho vai surfar, a gente vai lá tietar, porque aí ninguém surfa, só a Bruna. Passa muito frio, Rê? Passa. Aí eu tenho frio no pé, na mão, e empedrar tudo. E tá frio, gente, não tá calor não, tá só sol. Pelo menos tá sol, né? É. Galera, e pra chegar na praia tem tipo uma trilhinha aqui, ó. Olha lá, galera, eles falaram que o mar tá muito bom, eu não entendo muito. Mas vamos lá. E a gente vai fazer a trilha, mas antes eu quero filmar ele surfando. Enquanto o Renanzinho surfa, a Bruninha vai levar a gente pra uma trilha, ela tá de guia. De guia, de guia. Pra onde que a gente vai, Bruna? Eu vou cantar na Praia Vermelha. Praia Vermelha, tá. Mas vamos lá. Marcosから ver o Renanzinho. Amor! Marcos. Música 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 Aí às vezes eles fecham Tipo, né, porque no turismo Ah, entendi. É porque senão vem uma galerona aqui, né? É, não. Precisam ver a gente lá. Então, a praia é da família ou a propriedade, ela? O morro, o morro, entendeu? Só que daí só dá pra chegar na praia por aqui, né? Isso. Entendi. Então, quando não falam em privado, o que acontece? Essa praia fica fechada, mas tem outra que fica aberta por uma outra praia, entendeu? Ah, entendi. Então, quando não falam em privado, não acessam a praia. Entendi. Olha, a gente já faz um plano de cama. Cara, que engraçado, não é que a propriedade assim era isso. Lá no Paraná é tudo terrolo vermelho, só. Saudades ficam, vocês sabem, né? E não é bem aquele primeiro amor, primeira vista, mas é 99%. Ai, agora deu calorzinho. Calor da desgraça! Não, eu tô com dois, cara. Tá muito frio. Gente, a gente fica parado. Olha lá, galera do surf. Você filma daqui de cima? Gente, olha isso, cara. Que paisagem é essa. Caramba. Abandonei o CEP e a rotina Encontrei a paz Me livrei do estresse do dia a dia E ainda quero mais Que paisagem é essa. Viver É o melhor presente Que você poderia ter Se estiver presente Agora há tempo Pra perceber Que a loucura E deixar de ser Pra apenas ter Que a loucura Vanessa de fotógrafa Tá te filmando? Pois a gente tira, tira A parede Você precisa manter Sua energia fluindo Você precisa manter Sua energia fluindo Tudo o que acontecer Tudo o que acontecer Quero curáter E deixar de ser Você precisa manter Você precisa manter Você precisa manter Você precisa manter Sua energia fluindo Tudo o que acontecer Você precisa manter Se lembre de agradecer Se lembre de agradecer E aproveitarem o caminho Mas não precisa socorrer Você precisa manter Tô 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 Nossa, cara, aqui vai te ir. Nossa, caiu areia dentro da minha alheia. Sério? Ui, caralho. Vem. Nossa, mas vai te dar. Não, tem que segurar só a blusa, o celular filmando. Então vai. Agora vai você. Olha lá, gente. Agora desce tudo bonitão, correndo. E eu estava descendo igual uma jaca ali, no batalho. Galera, é muito massa aqui. Eu nunca tive esse material na areia, assim. Só na terra vermelha do Paraná. Mas é de boinha, né? Você achou de boa? De boa. Cansa as pernas só pra subir. É. Foi um processo, ó. Foi um processo, ó. Acordo judicial. Eles fizeram um acordo no processo judicial. Pra, então, poder, ó, acessar a praia seguindo a direita. Público em geral, ou seja, o público em geral não pode ir pelo meio do morro. Tem que ir pelo costão. Faz toda a volta no morro. Ah, entendi. Daí, quando eles não liberam, eles fecham aquele portão aqui. Entendi. O morro é de uma família aqui, galera. E só quando tá liberado que pode. E a Bruna falou que é uma história de temporada, assim. Porque na temporada é muita gente, eles fecham. Daí o público tem que ir pela costa, não? Nossa, mas ir pela costa. E, tipo assim, eu acho um absurdo, né? Ótimo. Poder parar o morro numa praia, né? Isso foi muitos anos atrás, né? Aham. E, tipo, eles preservam, sabe? Não é uma, tipo... É, pelo menos eles não tão construindo nada, né? De uma planta. Mas nada, eles fizeram a vida de antes. Sim. Pô, porque aí pela costa ali deve ser fecham. É de boa? Quando mata a água, a água, né? Ah, não. Daí não tem como ir. Máximo. E aí são três caminhos, né? Pra ir pra vermelha. Ou por onde a gente tava indo, ou por esse costão, ou lá pela praia do Ouvidor. Ah, entendi. E sabe quantas praias tem, Bruno, naquele região? Ah. Muita, né? Muita, né? Agora a Renata lá surfando, lá pra lá, que não dá pra ver direito. Gente, é muito surfista aqui, muito. Tá mais fora de época, a galera que mora aqui. E a Bruninha tem todos os equipamentos aqui, ó. Firmando, igual. Você consegue achar por aí? Claro, olha ali, ó. Nossa, amiga, mas pra mim tá tudo igual. Tudo com a mesma roupa. Sei como você consegue conhecer. Ah, eu costumo. Costumo. Não, lá em Luato, que a gente foi, era pior ainda, né? Tudo longe. Eu quero muito aprender a fazer fesco a última vez. Isso eu ainda não faço, mas quero fazer algo. Que massa, cara. Galera, olha que massa. Muita gente surfando. Eu tô aqui nas pedras. Vou fazer aqui, ó. Pedrazinho tá por ali. Vai ser difícil eu filmar pra vocês, que o celular não chove tão perto. Mas tá cheio, gente. E a Bruninha e o Mosca tão lá. Agora é bem deles, eles vão lá na lagoa. Olha que delícia, cara. Na frente, ele vai pôr nada. E aí, ele entra lá no meião, assim? Ah, cara. Ah, que massa. E aí, ele vai que vai. Vai lá. Ah, parece. Não é nem graça. Tá lá, ele esperando. Tá lá, ele procurando. Tá lá, ele procurando. E aí, ele vai. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto